Música Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Oi, bom dia. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos ver quais são os destaques do programa de hoje? Direto do produtor. Vamos trazer um especialista para responder as dúvidas de vocês. Hoje é de uma avicultora. Afinal, qual é a taxa de mortalidade aceitável em uma granja de frangos? Será que sua granja atende aos padrões considerados normais? E da avicultura para a sinocultura? Vacina autógena. Já ouviu falar? Sabe do que se trata? Veja como essa tecnologia pode ajudar a melhorar o desempenho dos animais aí na sua granja. Tem ainda a previsão do tempo e muito mais a partir de agora. Ligados e integrados. Está começando. E a gente começa falando sobre a comercialização do frango. De acordo com o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o movimento de preços dos produtos difere bastante no mercado atacadista de cortes e miúdos da grande São Paulo. Enquanto os valores do coração recuaram no mês, os do peito com osso subiram. No caso do coração, um corte muito procurado para churrasco e comemorações, a demanda foi menor por conta das medidas de isolamento. De fevereiro para março, o coração congelado se desvalorizou pouco mais de 4%. Já no caso do filé de peito congelado, um dos favoritos do consumidor brasileiro para as refeições diárias, houve avanço de 3,5% nos preços do mesmo período. Um tema destacado aqui no programa, manda uma mensagem para a gente, 11 975713819. Vamos ver a dúvida da Jussimara Machado, produtora de frangos do interior de São Paulo. Olá a todos, eu me chamo Jussimara e ao fundo aqui vocês conseguem observar os nossos aviários aqui do produtor Oswaldo Machado, do município de Guarií, interior de São Paulo. E na busca por um manejo de qualidade, eu trago aqui hoje um questionamento. E o meu questionamento, ele precisa de um contexto. Considerando o item mortalidade de um lote e considerando uma régua de ascensão, no qual o razoável seria uma nota entre 5 e 6, o bom seria uma nota entre 7 e 8, e o ótimo seria uma nota entre 9 e 10, qual é o percentual máximo de mortalidade tolerável para que no final da avaliação do meu lote, eu possa avaliá-lo entre regular, bom ou ótimo. Obrigada! Vamos esclarecer as dúvidas da Jussimara com o médico veterinário Eduardo Muniz, que participa do programa virtualmente. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos do Ligados e Integrados. Bom dia. Bom, vamos começar então respondendo as dúvidas da Jussimara. Ela quer saber se a produção dela tem entre bom, ótimo, razoável, afinal, qual é a mortalidade aceitável numa granja de frangos? Antes da resposta, eu queria dar os parabéns para a Jussimara pela propriedade e principalmente pela preocupação. Só pela pergunta a gente percebe que ela é uma pessoa que busca excelência, busca fazer o melhor. E tem um ditado ou uma frase na administração que o que não é medido não é gerenciado. Então é isso aí, Jussimara. A gente tem que buscar os melhores padrões. Vai então avaliar a nota dela que ela pediu ali para a produção dela e para a mortalidade dos frangos? Ah, perfeito. Então, a mortalidade vai depender de alguns fatores. Se o frango é um frango griller ou se é um frango mais pesado. Mas de uma maneira geral, o que nós podemos considerar, Jussimara, como uma mortalidade razoável, uma mortalidade boa? Algo em torno de 3,5% a 4% dentro dessa faixa, né? E aí, se a mortalidade for superior a 4%, aí a gente já considera como algo regular. E para você conseguir um ótimo resultado, aí a gente precisaria pensar em alguma coisa abaixo de 3,5%. Eduardo, a gente voltou a te ver agora aqui no vídeo. Tinha dado um probleminha técnico, mas já resolvemos. Vamos lá. Geralmente, qual é a causa mais comum de mortalidade dos frangos numa granja para ter esse percentual aí que você comentou? Olha, as aves, elas têm assim uma curva de mortalidade que normalmente ela é mais intensa no início, nas primeiras semanas. Inclusive, o produtor precisa tomar muito cuidado, porque qualquer variação de temperatura, qualquer variação na condição de manejo, pode propiciar uma mortalidade maior. E isso ocorre muitas vezes de forma mais intensa no início, né? Então, se a gente tem variação de temperatura, por quê? Porque as aves são indispensíveis. E aí, quando você tem algum fator ambiental que não está bom dentro do manejo, algumas doenças acabam se aproveitando. Uma delas é a colibacilose, né? Então, a E. coli, uma bactéria que tem no ambiente, se você não tiver um bom manejo, você tem, muitas vezes, o desenvolvimento desse tipo de doença. E essa doença causa mortalidade. E o que é que tem que fazer, então, para diminuir essa mortalidade? Você falou do manejo, mas quando a gente fala do manejo, não é só um detalhe, né? Porque a gente está falando do manejo da cama, da temperatura, da ventilação, da iluminação, da sanidade. Então, são vários itens que têm que estar em dia para garantir que essa taxa de mortalidade não seja além do que é normal, né? Perfeito, exatamente isso. Não é um fator só. São vários, na verdade. É um conjunto de trabalhos. E eu posso citar, por exemplo, o cloro na água. O cloro que nós utilizamos na água, o produtor utiliza na água, é uma ferramenta extremamente importante para você garantir a saúde dos animais. É um fator. Existem vários. O controle da temperatura, o manejo da cama, a ventilação, a temperatura correta. Então, todos esses fatores, eles vão interferir no bem-estar do animal e vão fortalecer esse animal para que doenças não se desenvolvam. Você falou da fase de produção. Então, quando os animais ainda são pintinhos, é comum ocorrer mais mortes no final do dia, ali no lote? Tem a ver com a idade? Uma ave mais jovem, mais velha? Tem uma idade, então, em que a gente tem que prestar mais atenção? É interessante fazer essa análise da mortalidade, porque, realmente, nas primeiras semanas, existe uma predisposição a ter uma mortalidade mais alta. Isso é natural, porque os animais são muito sensíveis. Então, principalmente nessa primeira semana. Eles estão recém-nascidos, né? Então, o que a gente sempre pede para o produtor é que trabalhe, no máximo, com 0,7% na primeira semana. Se você conseguir iniciar o lote com uma mortalidade baixa, de, no máximo, 0,7%, é muito provável que você termine o lote dentro daquilo que a gente considerou uma mortalidade legal, que é 3,5% lá no final. Porque, depois de passar a primeira semana e a segunda semana, é natural de que a ave morra menos, a mortalidade fica menor. Mas, é engraçado que, se você tiver mortalidade em aves mais velhas, o impacto é muito grande, porque é uma ave que já comeu mais ração, e aí você vai ter um impacto não só na mortalidade, mas na conversão alimentar. Eduardo, ainda de acordo com a pergunta da Jusimar, eu sei que tem um manejo específico para fazer com essas aves mortas, né? Não dá para descartar de qualquer jeito, porque, senão, uma possível infecção pode se estender pelo lote todo. Como é que é o manejo das aves mortas? Esse é um ponto fundamental, porque se as aves veem ou a morrer, muito provavelmente que exista alguma contaminação ali, e precisamos ter muito cuidado. O primeiro ponto para que isso não se espalhe é recolher essas aves, retirar o mais rápido possível, o mais prontamente possível, de dentro do galpão, e manter isso num recipiente fechado, normalmente num balde com tampa, né? E isso tem que ser feito diariamente, para que a gente consiga evitar a contaminação cruzada, e depois, essa aves morta, essa carcaça, ela deve ser levada para um destino adequado, que normalmente, aqui no Brasil, é a composteira, né? Então, essa aves é depositada dentro da composteira, com um procedimento muito bem padronizado, e esse procedimento, ele é fundamental para evitar que doenças se espalhem. Muito esclarecedor. Espero que a Jusimara tenha aproveitado todas as informações aqui, agradecer a ela por ter participado com a gente, e agradecer a você também, Eduardo, por, mais uma vez, vir bater esse papo aqui com a gente, tão esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos. Você também, um forte abraço. E vamos agora, previsão do tempo, com a Kelly Avila, que já está por aqui com a gente. Bom dia, Kelly. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Hoje a gente vai responder telespectador, mas antes, a gente vai falar um pouquinho como é que fica a previsão para os próximos dias. A gente começa olhando as imagens do satélite, a gente avança aqui um pouquinho, e aí a gente vai lá para a região sul do país, ver como é que vai ficar a previsão do tempo para os próximos dias. Olha aí, o tempo vai ficar bem mais firme, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Um pouquinho mais de chuva no Paraná, mas poucos volumes aí, os volumes são baixos aí para essa região toda. Aí a gente vai para o sudeste, o sudeste tem um pouquinho mais de chuva, principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e leste de São Paulo, volumes de até 30 milímetros no período de cinco dias, mas pouca chuva também, bem com cara de outono aí. Aí a gente vai para a região centro-oeste, aonde ainda tem um pouco mais de chuva, principalmente ao norte ali de Mato Grosso. Na área sul aqui de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tempo mais firme, pancadas bem isoladas de chuva, Goiás também o tempo um pouco mais firme. Aí a gente vai lá para o nordeste, lá no nordeste, nessa grande área aqui, cinza, que pega boa parte da Bahia, o sertão nordestino, o tempo fica mais firme. No Mato Piba ainda tem algumas pancadas de chuva, mas não é uma chuva muito volumosa também. Então o nordeste aí com o tempo bem firme, cidades ali com mais de 30, 60 dias sem chuva. E aí a gente vai para a região norte, que é onde a gente tem um pouco mais de chuva. No extremo norte da região norte, ali na área mais escura do mapa, é que a gente vai ter volumes um pouco maiores, de 50, 60 milímetros. Nas demais áreas, olha o Pará, boa parte da região amazônica, o Acre ali, Rondônia também, reduzindo os volumes de chuva para esse período. E aí agora a gente vai responder o Sandro, que é de Santa Maria da Vitória, lá na Bahia. Ele quer saber como é que vai ficar a previsão do tempo para os próximos dias. Olha aí, a gente tem pancadas de chuva, mas nada muito forte não, tá? O sol vai aparecer, faz calor, temperaturas aí entre 31 e 33 graus e mínima de 21 graus. Aí a gente vai ver o próximo período aí, nesse mês de abril, apenas 40 milímetros de chuva, 12 dias com chuva, pouquíssima chuva para 30 dias de chuva, de 30 dias do mês, desculpa. Olha aí, volumes que não chegam nem a 10 milímetros. Pouca chuva ali para Santa Maria da Vitória, na Bahia. Sandra, a gente avançou um pouquinho mais o mapa para ver como é que vai ficar maio. Olha só a situação, menos chuva ainda. Três dias, 3 milímetros, a gente pode dizer que isso nem é chuva. Abaixo de 10 milímetros, a gente considera aí apenas uma garoa, 3 milímetros. Então a gente vai ter aí maio bem seco aí no estado da Bahia e em Santa Maria da Vitória e especial também ali com tempo bem firme. Em abril tem um pouquinho de chuva e maio tempo muito firme ali, sem previsão de chuva. Quer participar? Mande perguntas para a gente, faça como o Sandro, 11 975 71 3819 está aqui na tela. Mande perguntas para a gente, seu nome, sua cidade e o estado que a gente responde. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau para você. Até amanhã. Tchau, Kelly. Até amanhã. Obrigada. E depois do intervalo, vamos mudar de assunto e falar sobre a saúde dos suínos. A vacina autógena ajuda a proteger os animais de diversas doenças e torna a produção mais efetiva. Vamos conversar com um médico veterinário para saber quando e por que essas vacinas devem ser aplicadas. Já, já. Vamos ver quem encerra o primeiro bloco com a gente? Bom dia, pessoal. Sou Daniel Guti. Estamos no Oeste Santa Catarina. O agro não pode parar. Obrigado e obrigado por voltar já. Senar Responde. O Senar Mato Grosso e o Canal Rural se uniram em um projeto pelo desenvolvimento do agronegócio. Toda sexta, o produtor matogrossense tem um espaço exclusivo no mercado e companhia ao vivo, direto de Mato Grosso. Com muita informação e troca de experiências, Senar Responde. Toda sexta, no mercado e companhia. Oferecimento Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. A pandemia atingiu a todos, especialmente os mais vulneráveis. A igreja, a exemplo do Divino Mestre, estende as mãos aos mais necessitados. E é por isso que os arautos do Evangelho estão promovendo a campanha Páscoa Solidária, que visa distribuir cestas básicas para famílias carentes em todo o território nacional. Para colaborar pelo PicPay, basta utilizar o QR Code que aparece aqui na tela. Ou através dos telefones 0-11-3777-3250 ou pelo WhatsApp DDD 011-99-327-3503. Conheça mais uma iniciativa da Fecoabro para apoiar o produtor cooperativado. Entrevistas, reportagens e todos os acontecimentos do mundo do agronegócio. Resenha do cooperativismo e agronegócio. É mais uma informação para o agricultor catarinense e brasileiro. De segunda a sexta, seis da manhã. O De Bem com a Comida está incrível. Um programa de culinária com soluções práticas para o seu dia a dia. Recheado de receitinhas deliciosas muito fáceis de fazer. Sempre com um convidado especial e dicas de preparo que você não pode perder, viu? Todo domingo às oito e meia da manhã. Espero você! Oferecimento Seara Swift Arroz Tio João Porque cozinhar aproxima! Só o Canal Rural traz para você diariamente todas as notícias do agronegócio de Mato Grosso. No mercado e companhia, Luiz Patrone, direto de Cuiabá, apresenta o que acontece na pecuária e na agricultura do Estado. Fique ligado! De segunda a sexta, a partir de meio-dia e vinte. Oferecimento Se crede! Parceria que faz a diferença no campo. E estamos de volta e você já está seguindo a gente no Instagram. Conteúdo sobre suinocultura e avicultura é no perfil do Ligados Integrados. Segue lá e mais. Marca a hashtag com o nome do programa para compartilhar fotos e vídeos e mostrar um pouquinho do seu trabalho no campo. Vamos ver quem é que participa com a gente hoje. Vamos ver. Hoje é a Alana Borela. Ela deve estar ali na produção de peruzinhos, como a gente está vendo. Legal o pessoal da produção de peruz, extensionistas, os técnicos, produtores participando com a gente. Deve ser o pessoal lá do Rio Grande do Sul, provavelmente. Um abraço para vocês do Sul. Continuem participando com a gente. E o poder de compra dos suinocultores paulistas frente ao farelo de soja se recuperou um pouco de fevereiro para março. Mas apesar dessa reação, a situação atual ainda é a pior para o mês de março e uma das mais desfavoráveis desde 2004, quando o CPEA, o Centro de Estudos em Economia da USP, iniciou a série de registros. Além do alto patamar dos preços dos insumos de alimentação, o fraco desempenho das vendas internas da carne e a consequente desvalorização do suíno vivo, deixam produtores em alerta. De acordo com o CPEA, este ano será novamente muito desafiador para o setor. Cada produção tem as suas particularidades. Os desafios sanitários ou os problemas de saúde enfrentados pelos animais podem variar de granja para granja. Ainda que o objetivo dos produtores, é claro, seja sempre evitar ocorrências desse tipo. Na medicina veterinária moderna, as vacinas autógenas protegem os animais quando alguma enfermidade específica acomete o lote de uma determinada propriedade. Você já vai entender melhor. Na suinocultura, a aplicação das vacinas tem o objetivo de proteger os animais e aumentar a produtividade dos plantéis. Mas nem sempre uma vacina convencional é eficaz. Há casos muito específicos em que agentes patogênicos se transformam em novas cepas, fazendo com que novas doenças se manifestem nos animais. Surge, então, a necessidade de aplicação de uma vacina autógena. Elas são personalizadas, produzidas a partir de micro-organismos isolados, retirados dos animais doentes. Um ou mais agentes patogênicos virais e bacterianos podem ser utilizados na produção de uma vacina autógena. Graças à tecnologia, elas respondem rapidamente às mudanças e às necessidades dos produtores. Na prática, funciona assim. A amostra de um animal infectado é enviada ao laboratório. O patógeno que causou a doença é identificado. A partir desse agente isolado, é produzida a vacina específica para o plantel. Os animais são vacinados e imunizados, o que significa que eles passam a produzir anticorpos contra o agente patogênico. Lembrando que o programa é feito para você, então já sabe, aproveita e participa. Deixa seu comentário ou a sua dúvida no nosso chat no YouTube. Nós estamos ao vivo pelo YouTube do Canal Rural e também pelo YouTube do Ligados Integrados. Afinal, quando e por que aplicar a vacina autógena nos animais? Será que a gente consegue exemplificar alguma situação em que elas ajudam a proteger os animais? Vamos saber já, conversando com o médico veterinário mestre em medicina preventiva, Gustavo Simão, que já está aqui com a gente. Muito bom dia para você, Gustavo. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos do Ligados Integrados. Bem-vindo ao nosso programa. Gustavo, vamos então começar definindo aí, porque essa palavra autógena não fazia parte do meu vocabulário até então, o que é a vacina autógena? Pelo que eu entendi, se trata de uma vacina exclusiva, é mais ou menos isso? Isso, isso mesmo. A vacina autógena, ela já foi descrita aí desde 1900 na medicina humana. Então, é uma vacina que já tem tempo, né, de ser considerada uma ferramenta da medicina veterinária e na parte de saúde animal, em torno de 50 anos aí, a gente já tem descrições do uso da vacina. Como a própria explicação aí da chamada, né, do tema falou, a gente considera a vacina autógena como uma ferramenta para ser utilizada quando você tem casos específicos de uma região ou de um rebanho, né, de um subtipo específico de alguma bactéria ou até um vírus que teve uma mutação. E aí, essa vacina autógena, ela vai ser produzida exclusiva exatamente para esse rebanho e formando anticorpos aí mais específicos para combater essa doença que vem pressionando aí o produtor ou alguma região específica. A gente consegue explicar quando não é apropriado uma vacina comercial, quando é mais apropriado uma vacina autógena? Em que situação o produtor tem que recorrer a esse tipo de vacina? Perfeito. A vacina, as duas vacinas, elas fazem muito bem o seu papel, né? A comercial, ela vai atender de forma global, né, as empresas que produzem a vacina, elas preocupam com os agentes mais prevalentes a nível global, porque essa vacina vai ser distribuída para todo mundo, e também preocupa com os agentes mais patogênicos, os que causam o maior prejuízo. Então, são esses antígenos que vão ter nas vacinas comerciais. A vacina autógena, ela vai entrar em cena, ou vai ser uma ferramenta para o médico veterinário que vai tomar essa decisão, quando tem uma particularidade específica ali daquela região ou da grande, como a gente disse. Ou seja, a vacina comercial, ela não está provocando uma imunidade eficiente ou produzindo os anticorpos específicos para aquele subtipo daquela granja ou daquela região. Aí sim, a vacina autógena, ela entra como uma ferramenta fundamental para alcançar ganhos maiores de produtividade. E mais, e também para reduzir o uso de antibióticos, porque quando você tem um rebanho acometido por um subtipo, muito patogênico e particular daquele rebanho, você tem grandes prejuízos e alto uso de antibióticos para combatê-lo no caso das bactérias. Ah, isso é bem importante. Então, não se trata de qual vacina é melhor, se é a vacina comercial ou se é a vacina autógena. São duas vacinas diferentes para finalidades diferentes, para problemas diferentes. Exatamente, sem dúvida. Certo. E seria mais ou menos assim, o produtor precisa avaliar bem se todos os animais daquele lote estão apresentando um mesmo sintoma ou se um grupo determinado ali dentro daquele lote está apresentando os mesmos sintomas para então verificar se é o caso de aplicar uma vacina autógena? Isso. Começa pela avaliação clínica. O produtor começa a identificar sinais clínicos bem evidentes em um grupo grande de animais ou em fases que são talvez mais específicas para cada agente. Vamos pensar em fases de terminação. Você tem agentes que são específicos para essa fase, que vão acometer os animais nessa fase. E fases mais precoces, igual creche, por exemplo, você também tem agentes que são mais prevalentes nessa idade. Então a identificação começa pela observação dos sinais clínicos e a partir daí você vê a necessidade de um investimento de vacina pelo fato de você já ter feito necrópsias. Isso o médico veterinário responsável pelo rebanho, ele precisa lançar mão aí talvez de ajuda de laboratórios que têm essa vacina autógena para oferecer. E aí, a partir de um isolamento bacteriano ou identificação do micro-organismo que está cometendo e o prejuízo financeiro, claro, que também esse agente está causando para esse rebanho vai justificar esse investimento. Então, tudo inicia na observação clínica e também no prejuízo econômico que a doença está trazendo para o produtor. Você falou em mutação, eu queria que você destacasse um pouco mais, porque mutação é uma palavra que a gente está ouvindo bastante agora nos últimos meses por conta do novo coronavírus, a gente ouve falar sobre as novas cepas. Então, de repente, pode ser esse o caso da necessidade de uma vacina autógena quando um vírus sofre uma mutação e aí então surge uma nova enfermidade que acomete um ot. Isso, perfeito. A mutação, a gente utiliza essa palavra mais para falar de vírus, porque é ali que são os vírus que têm essa taxa de mutação alta, né, que apresentam uma taxa de mutação muito alta. Então, com o rebanho muito susceptível, igual a gente está vendo agora na pandemia, né, muitas pessoas susceptíveis, ou seja, pessoas que nunca tiveram contato, o vírus, ele toma isso como oportunidade para conseguir fazer as mutações, ter as mutações, que é uma questão natural dos micro-organismos, né, para se adaptar àquele ambiente, e aí você tem novos micro-organismos mais agressivos, tanto do ponto de vista de disseminação, quanto do ponto de vista de agressividade patogênica, né. Então, a vacina autógena, ela vem como uma opção para aqueles micro-organismos que já estão em um outro grau de mutação e que, às vezes, não tem nas vacinas comerciais ainda, para você resolver de forma rápida, pode ser, sim, uma alternativa nesse sentido. E, no caso de bactérias, a gente tem aí bactérias que afetam os suínos, que têm inúmeros sorotipos, né, subtipos, vamos dizer assim também. E aí, também, tem que lançar a mão de uma vacina autógena em determinados casos, para você ser mais eficiente no controle das doenças. Tá certo, Gustavo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Tenho certeza que a gente poderia ainda esclarecer muitas outras dúvidas do pessoal sobre vacina autógena. A gente vai voltar a falar numa nova oportunidade. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado a vocês pelo convite. Um abraço a todos. Um abraço. Até a próxima. E o Ligados Integrados de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. E a gente se encontra amanhã. Até. O Ligados Integrados de hoje é o Ligados Integrados de hoje. O Ligados Integrados de hoje é o Ligados Integrados de hoje. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Governo do Estado lança programa de internet rural. O objetivo da Secretaria da Agricultura é fomentar o acesso através de ações...